Olá torcedor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui vocês terão acesso a diversos tipos de notícias que deixarão vocês informados e também que irão te entreter em momentos de descanso, notícias de todos os times do mundo, aqui você encontra as novidades que está acontecendo em relação ao futebol. Então já se inscreva no canal e já vai logo dando aquele like para vocês não perder as notícias no mundo do futebol, porque se não toda vez vai ficar faltando as notícias para vocês. Pessoas vira e mexe e vem aqui no canal falar que tudo isso aqui é conversa fiada, mas vou mostrar para vocês que tudo isso aqui é verdadeiro. Agora vamos para a notícia As notícias do futebol são notícias que está acontecendo agora, isso que dizer que você sempre vai estar atualizado com as novidades e contratações de todos os times. As notícias do seu time são em tempo real, e você vai ficar sabendo aqui em primeira mão. Tocantinópolis vence o Santa Cruz e avança às quartas do Brasileiro Série D com gol de Chico Bala, o Verdão se garante de forma inédita no último, mata do acesso à Série C e o Tocantinópolis está nas quartas. O Tocantinópolis venceu o Santa Cruz por 1 a 0, neste domingo, 14, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, 2, e avançou às quartas do Brasileiro da Série D, o único gol da partida foi marcado pelo lateral esquerdo Chico Bala, após Marcinho cobrar falta pela esquerda. Na partida de ida, em Recife, as equipes ficaram no 0 a 0. No último, mata do acesso, o Verdão terá pela frente o São Bernardo. Eliminado, o Tricolor só volta a jogar na pré-Copa do Nordeste 2023, que ainda não tem previsão para ocorrer. Primeiro tempo o Santa Cruz começou pressionando, logo aos 4 minutos, Marcena recebeu enfiada dentro da área, mas finalizou por cima do gol do Tocantinópolis. O Santa apostou em Marcena, que perdeu pelo menos duas chances claras de gol. Aos 25, Chiquinho, que faz sua primeira partida como nominal no Santa, teve a oportunidade de colocar o Tricolor na frente, mas finalizou em cima do goleiro Jefferson. O Tocantinópolis incomodou com o volante Thiago Bagagem. Alan Maia teve a melhor oportunidade pelo lado do Tec, aos 38, ele cabeceou na trave, na volta o goleiro Clever fez milagre. No fim do primeiro bit, um início de confusão terminou com um expulso para cada lado. No jogo, alemão deu uma cabeçada em Betão, que devolveu a agressão. A dupla foi expulsa. Segundo tempo no segundo bit, o Santa continuou pressionando, mas errando bastante. O Tocantinópolis passou a apostar nas saídas rápidas e na bola parada com Thiago Bagagem e Marcinho. A oportunidade mais clara do Santa, veio com Doni, aos 28, após cobrança de escanteio, mas finalizou para fora. Aos 41, a bola parada do Tocantinópolis deu resultado. Após Marcinho cobrar falta direto para a área, Chico Bala subiu e cabeceou para as redes, 1 a 0. Depois do gol, o time tocantinense só administra o resultado. Então deixe seu comentário sobre a análise do jogo e já comenta na descrição o que vocês acharam.